O senhor pode aprofundar na parafatologia, página 36, segunda linha, o programa Estafis do Ofiex e a relação com o olupensenograma do ofiexista? Olha, o programa Estafis do Ofiex é a pessoa, o ofiexista, que tem que examinar o que é que ele tem, como é que ele atende, quem é que ele atende, que modo que é, como é que é, que isso aí é muito importante. É igualzinho o caso que aconteceu comigo hoje, que o Pedro foi atrás de mim porque pensou que eu não estivesse sabendo o horário, mas foi porque ela levou aquele pacotão de cartas sobre a minha tenepse, o ofiex. Então eu estava começando a abrir porque a hora que eu ia sair o amparador falou, não, veja tudo primeiro. E eu guardei, tem dois casos lá que precisa, não sai aqui da minha cabeça, estou só pensando neles, que é caso sério, muito sério, decidi ajudar mesmo. Então eu estou pensando com a energia, com a situação toda para ver o que nós vamos fazer com isso, para ajudar a ir à distância. De modo que isso faz parte do olupensenograma do ofiexista, é o meu caso. Agora, junto com isso, são esses estudos que eu faço aqui, avançadinho. Esse estudo eu já venho fazendo, faz mais ou menos uns 15 anos, que eu estudo isso que eu falo aqui, desses temas avançados de parapsiquismo, da consciência, da evolução, esses casos todos que a gente fala. Que a gente levou para o sobreparamento, tudo isso. Isso tudo faz parte desse olupensenograma do ofiexista. Obrigado. 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 Obrigado.